Recado DJ Até o dia amanhecer Cê vai botar, eu vou gemer Até o dia amanhecer Ela vai sentar, vai quicar Pro menor que é envolvido Ela vai sentar, vai quicar Pro menor que é envolvido Tô com a glock e a bag de droga Tô com a glock e a bag de droga Ela senta no fuzil Senta, senta, senta Senta no fuzil Ela senta no fuzil Senta, senta no fuzil Ela senta no fuzil Toma rajada na chota Toma rajada na chota Toma rajada na chota Cê vai botar, eu vou gemer Toma rajada na chota Cê vai botar, eu vou gemer Ela senta no fuzil Cê vai botar, eu vou gemer Toma rajada na chota Cê vai botar, eu vou gemer Recado DJ Cê vai botar, eu vou gemer Toma rajada na chota Cê vai botar, eu vou gemer Ela senta no fuzil Recado DJ, só de escutar seu beat, as putas se molham